E aí, eu resolvi trabalhar num dos maiores eventos do mundo! Antes de tudo, se inscreveu de paraquedas aqui no canal, dá uma olhada nos outros vídeos e se inscreve pra não esquecer. Eu fui viajar com o Hunnamo, vou ser bem sincera pra vocês. Mas nessas viagens eu conheci gente maravilhosa, pessoas que eu não esperava conhecer, mas que agregaram muito na minha experiência durante as Olimpíadas. Então, nos primeiros dias, mesmo eu não estando em casa, eu me senti em casa porque as pessoas me acolheram muito bem. E nesse sentido, eu sou muito grata porque eu passaria um mês longe da minha casa, não é mesmo? Estava com uma mala gigantesca, muito bom salientar isso, eu estava com uma mala gigantesca indo e voltando. Mas enfim, nos primeiros dias foi assim, né? Acho que eu nunca viajei tanto na minha vida. E nessas idas e vindas, eu comecei a escutar algo que eu escutaria durante os 20 dias que eu trabalharia lá, que era o coreano. Eu fui escolhida pra trabalhar na casa da Coreia, que ficava localizada lá no Leme, pra quem não conhece Rio de Janeiro e perto de Copacabana. Mas ok, era uma coisa que dava pra administrar, não é mesmo? E aí, nos outros dias, eu fui pro meu spot secreto no Rio de Janeiro, que pra quem não sabe, tá no 50 fates sobre mim, eu vou deixar o link aqui no cardizinho. E as outras meninas foram pra um hotel chamado Love Time. Diziam hotel, mas né, pelo nome eu acho que não era não. Daí, minha gente, tenho o conselho. Esteja muito bem preparado se vocês um dia, na vida de vocês, trabalharem com orientais. É sério. Principalmente se esse oriental não tem o suporte psicológico pra um evento desses. E como eu disse, eu trabalhei na Praia do Leme, vocês devem estar pensando, nossa, arrasou, trabalhou na praia. Não. Gente, eu não nasci pra isso. Se um dia eu pensei em vender minha arte na praia, nesses dias das Olimpíadas eu desisti, porque eu não nasci pra isso mesmo. Não é pra mim. Nossa. É só na cara o tempo todo, é cabelo fudido. Olha meu cabelo, olha se tá dessa f... Trolha. Olha isso. Não dá, gente. Eu tenho que fazer uma hidratação, gente. Ah, toda ferrada. Só sente isso aqui, ó. Nossa, essa é... Ó. Eu tô com duas coisas diferentes, gente. Tá ridículo, entendeu? Mas eu devo dizer que o pior não foi isso. O pior foi a minha excelentíssima coordenadora. Beijinho, sua vaca. Vaca, 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 vaca. É tudo vaca, 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 vaca. Desde o início ela achou que eu era chefe de cozinha. Não sei por que caralhas. Ela imaginou, nossa, chefe de cozinha. Vou fuder a vida dessa menina. E foi de uma vez. Nos primeiros dias foi o inferno na Terra. Aí eu digo pra vocês. Vem cá, segura na minha mão aqui, ó. Segura. Rapidinho. Aonde? Aonde? Deixa eu ter cara de chefe de cozinha. Me diz. Cadê? Não tem, né? Super chefe de cozinha. Que é uma chefe de cozinha maravilhosa. Não existe! Daí, ela começou a me descer a lenha gratuitamente. Ficou, achou que eu tinha experiência na cozinha. Me botou na cozinha, não sabendo aí me mexer naquela merda. A minha experiência é com atendimento ao público. Quando ela me tirou do quiosque pra eu atender o público, eu estava no meu local de experiência. É que nem colocar o Pelé numa quadra de basquete. Não funciona, minha gente. Você vai botar na cozinha? Não funciona. E se é ainda despreparada pra fazer uma coisa dessa, também não funciona. Enfim, conheci muitas pessoas interessantes, pessoas da gringa, senhoras que me davam abraços porque eu atendia bem elas. Outras pessoas que vinham nos outros dias e perguntavam por mim porque tinham gostado do meu atendimento. São essas coisas que trabalhar com o público fazem com que eu goste tanto dessa área. Porque a troca que existe é muito intensa e dependendo é muito proveitosa pra ambas as partes. Tirei foto, uma foto. Tirei foto pra caceta. Muita foto. Eu já disse foto, tirei muita foto. Foto mesmo, assim. Foto. As pessoas querem foto. Conheci meninas maravilhosas que fizeram parte da minha equipe e que agora são minhas amigas maravilhosas. E no fim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter trabalhado nessa casa da Coreia chamada Pyeongchang, que é o local onde vai acontecer as Olimpíadas de Inverno de 2018. Tirando tudo isso, a casa contava com a parte tradicional e a parte da tecnologia. E tinha várias apresentações de takendô, comédia coreana e apresentações de covers de K-pop também. Foi meio bagunçadinho, as coisas não funcionaram como deveriam funcionar. Mas tudo deu certo no fim das contas. Mas é óbvio, óbvio, que teve micão, né? E senão não seria eu. Além, é claro, de eu estar desgranhada a maior parte do tempo, porque, né, as meninas com quem eu trabalhava estavam a cada riqueza e eu sempre toda trambejada, toda descabelada e com cabelo seco e sem maquiagem. Né, acontece. As TVs do mundo todo fizeram entrevista lá, fizeram takes lá também e pelo menos umas quatro eu participei em uma delas com traje tradicional. Então, vou deixar uma ceniz aí pra vocês, hein? Tá de boa. Esse aqui é o Yu Chia Chá. O Yu Chia Chá é feito de mel e com uma fruta parecida com a laranja lima. Ele é ótimo pra gritos e respirados, porque ele tem vitamina C bastante. Esse aqui é o Chocopie. Ele é como se fosse um alfajor, só que ele é feito com marshmallow dentro. Chocopie. As pessoas sentem um leve gostinho de peixe. E aí, né? Tem. Mas é gostoso. Obviamente, teve micão, né? Porque eu de traje tradicional coreano, com esse cabelo, fica no mínimo engraçado. E essa experiência, mesmo que absurda, ninguém me tira. Foi uma experiência única e que eu tive o prazer de participar. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o likezinho e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, ok? Minhas redes sociais vão estar aqui do ladinho e na descrição do vídeo, se vocês estão no celular. Eu sou uma pessoa muito legal, se vocês não me conhecem, tá? Todos os outros vídeos estão aí, caso vocês tenham interesse em conhecer a pessoa.